Vem e creia a Tua Espíritu. Décimo sexto dia, décimo sexto dia, somos pobres pecadores. Consideraremos hoje nossa miséria de pobres pecadores, isto é, as faltas que cometemos no passado e as que cometemos ainda no presente. Esse exame da nossa consciência nos fará reconhecer o quanto somos indignos de nos aproximar diretamente e por nós mesmos da santa e augusta majestade de Deus, o quanto também devemos sentir profundamente a necessidade de recorrer à Maria Medianeira, misericordiosamente colocada entre a nossa miséria de pecadores e a santidade divina. Para nosso maior auxílio, percorreremos nossas faltas segundo ofendem mais especialmente uma ou outra das três adoráveis pessoas da trindade. Nossas ingratidões para com o Pai, nossas infidelidades para com o Filho, nossa mornidão para com o Espírito Santo. Humilhados e contritos, ficaremos felizes por encontrar então o rosto acolhedor daquela cuja misericórdia nunca faltou a ninguém. É sua mediação que obtém para nós as graças do perdão e as graças mais excelentes da nossa união a Jesus Cristo. Primeiro ponto, repitamos-lhe para começar a invocação familiar. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pobres pecadores. Primeiro ponto, nossa miséria de pobres pecadores. Reconheçamos primeiro nossas ingratidões para com o Pai. Ele é nosso primeiro e maior benfeitor. Lhe devemos tudo, nossa vida de natureza e nossa vida de graça. Ele nos criou, ele nos mantém na existência. Nossa alma unida ao nosso corpo, nossas faculdades, nossas potências de conhecer e de amar, como devemos apreciar esse dom da vida, de uma vida inteligente e livre, que faz brilhar sobre nossa fronte algo da luz de sua face. Ó Deus, bendito sejais por ter me criado. Murmurava ao morrer Santa Clara de Assis. A graça santificadora recebida no batismo é um benefício de ordem incomparavelmente superior. Por meio dela, podemos com toda a verdade chamar Deus como nosso Pai, visto que ela nos dá a participação, não em sua essência. Esta não se partilha, mas em sua vida, isto é, em seu modo de agir, em sua atividade íntima. Começamos desde este mundo a conhecê-lo como ele mesmo se conhece em seu verbo e a amá-lo como ele mesmo se ama em seu Espírito Santo, o que constitui sua vida bem-aventurada. A felicidade de Deus se torna, assim, nossa felicidade, mesmo nesta vida presente, e foi para conquistá-la para nós que o Pai deu ao mundo o Filho de sua complacência. Como respondemos a esses benefícios de nossa criação e de nossa divinização? Em vez de nos mostrarmos fielmente gratos, não fomos, ao contrário, filhos negligentes, ingratos e revoltados, a ponto de nos expor a perder nossos direitos à herança celeste? Não imitamos o Filho pródigo afastando-se da casa paterna para ir dissipar seu bem nos prazeres proibidos? Quantas faltas graves terão sujado nossa alma no passado? O que nos reprova nossa consciência? Se nossas ofensas são perdoadas, resta que elas foram cometidas e que devem nos humilhar ao pensarmos na infinita santidade do nosso tão amoroso Pai dos Céus. Se nossas ofensas são perdoadas, resta que elas foram cometidas e que devem nos humilhar ao pensarmos na infinita santidade do nosso tão amoroso Pai dos Céus. Nossas infidelidades para com o Filho nos tornaram mais culpados ainda. Ele é o nosso Redentor. Por seus sofrimentos e sua morte na cruz, pelo preço de seu sangue derramado até a última gota, Ele conquistou para nós a graça da nossa filiação divina. muito mais. Ele nos incorporou a Si. formamos com Ele um só corpo vivo, do qual Ele é a cabeça e nós somos os membros. é com toda a verdade que cada batizado fiel ao seu batismo pode dizer como São Paulo, Ele vive e cresce em mim pela graça dos sacramentos e principalmente por sua Eucaristia. refletamos sobre esse dom inefável que Ele nos proporcionou na véspera de sua morte, sobre essa invenção de amor que lhe permitiu vencer a morte, permanecer sempre presente em nosso meio, deixar que nos alimentemos dEle para sermos transformados nele. É assim que sabendo que era chegada a hora de passar deste mundo ao seu Pai e tendo-nos amado até então, amou-nos ainda mais nesse momento supremo e levando-se a esse topo de afeição sobre o qual seu coração estará para sempre. A esse Jesus amoroso, ao extremo, nós prometemos uma devoção fiel e inviolável. Quantas vezes renovamos-lhe nossas promessas de fidelidade? Quantas vezes também, talvez, nos separamos dEle, nos desligamos dEle, tornando-nos como membros mortos no seio do corpo místico? Pois o pecado grave cometido de modo consciente consiste nisto, uma ofensa que acarreta a interrupção da graça santificante, um corte do influxo vital proveniente do Cristo. Misericordiosamente após a humilde confissão de nossas faltas, com o arrependimento de nosso coração, Jesus nos perdoa e nos religa a Ele, devolve-nos sua vida, mas teremos sempre a lamentar nos termos separado dEle, desprezando Seu amor, Seus sofrimentos e Sua morte na cruz, desprezando Sua Eucaristia. Como devemos nos humilhar, nos reconhecer indignos das ternuras e das predileções que Ele se oferece a nos devolver, como se nunca o tivéssemos ofendido. Nossa miséria de pecadores arrependidos em face desse amor, que quer tudo esquecer e aceitar outra vez nossas promessas. Ingratos para com o Pai, infiéis para com o Filho, é preciso ainda que reconheçamos nossa mornidão para com o Espírito Santo, hóspede tão doce da alma em estado de graça. Não é Ele o artesão da nossa santificação? Por Suas inspirações, Suas iluminações, Suas moções, Ele indica o caminho a seguir, desperta os pensamentos de fé, os bons desejos, os ímpetos generosos, os ardores de apostolado. Ele convida ao recolhimento, ao silêncio interior, à vida interior profunda, a subida rumo à perfeição, aos progressos incessantes nas virtudes e sobretudo na caridade, que é o amor de Deus e do próximo. Ele ama e quer nos ver amar, sem voltar atrás. As faltas graves o fazem ir embora, as faltas veniais voluntárias o contristam. A solidão a qual o abandonamos tão frequentemente provoca seus gemidos de amor não reconhecido, que são ainda chamados da graça. Quantas vezes o obrigamos a partir, quantas vezes o contristamos, quantas vezes o abandonamos, não tendo um olhar para ele, arrebatados que estamos na dissipação das coisas exteriores, quanta dispersão exterior do nosso ser, quantas distrações em nossas preces, quantas confissões, quantas comunhões feitas sem uma preparação conveniente, sem uma correção séria da nossa vida espiritual. E nossas transgressões à caridade, em pensamentos e em palavras, nossas palavras inúteis e más, nossos ressentimentos, às vezes no fundo do nosso coração, à busca do nosso comodismo, do nosso bem-estar, de nossas satisfações naturais, nossas imortificações, nossas resistências contra as inspirações do Espírito Santo se multiplicam. Quantos obstáculos colocamos a sua ação santificadora. Chegamos assim à tibieza, ao contentamento de si na mediocridade. Não há progresso, não há avanço, não há coragem e energia para uma tentativa de melhora. Não nos inquietamos, e isso pode durar muito tempo. Então, tomando consciência de todas as nossas faltas passadas e presentes, de nossa miséria real de pobres pecadores, reconheçamos humildemente que somos indignos de nos aproximar, por nós mesmos, da infinita santidade das três adoráveis pessoas divinas. Reconheçamos também a sabedoria do plano redentor que nos deu Jesus, Verbo encarnado, como mediador junto ao Pai, e Maria, Mãe de Jesus, como mediadora junto ao Seu Filho. Por Maria, que nos dedicaremos a conhecer melhor durante nossa segunda semana, não temeremos nos aproximar de Jesus e nos unir a Ele sobre a condução do Espírito Santo. Por Jesus, estaremos unidos ao Pai na unidade de amor desse mesmo Espírito Santo. Reconheçamos a necessidade que temos de uma mediadora junto ao próprio mediador. Segundo ponto, precisamos de Maria mediadora. Jesus Cristo é nosso mediador de redenção e de justiça junto ao Seu Pai. Maria é nossa mediadora de intercessão e de misericórdia junto ao Seu Filho. Por meio de Jesus Cristo, apoiados e revestidos por Seus méritos, acedemos ao Pai, oramos a Ele com toda a igreja triunfante e militante. Quando recitamos o Pater, é pelo coração e pelos lábios do Filho que fazemos subir essa prece que glorifica e que pede. Não foi Ele quem nos ensinou, é também por Seus méritos que podemos chamar Deus nosso Pai, visto que Sua redenção conquistou para nós a graça de nossa filiação divina. Desse modo, não nos apoiamos sobre nós mesmos, sobre os nossos próprios trabalhos, habilidades e preparações, que seriam de pouca importância diante de Deus para fazê-lo se unir a nós. Negligenciar essa meditação e querer nos aproximar diretamente da majestade e da santidade do Pai sem nenhuma recomendação seria, diz-nos São Monfort, faltar com humildade, faltar com respeito para com um Deus tão elevado e tão santo. Seria fazer menos caso desse rei dos reis do que faríamos de um rei ou um príncipe da terra, do qual não desejaríamos nos aproximar sem algum amigo que falasse em nosso favor. Mas, nossa miséria de pobres pecadores é tamanha, como acabamos de ver, que mesmo junto de Jesus mediador, precisamos ainda de Maria mediadora. Apesar de possuir uma natureza semelhante à nossa, Jesus permanece, Deus em todas as coisas, igual ao seu Pai. Ele é, por isso, o Santo dos Santos, tão digno de respeito quanto o seu Pai. Se por sua caridade infinita ele se fez nosso calção e nosso mediador junto a Deus, o Pai, para aplacar sua ira e pagar-lhe o que lhe devemos, importa para essa razão que tenhamos menos respeito e temor por sua majestade e sua santidade? Digamos, portanto, ousadamente com São Bernardo, como ensina São Monfort, que necessitamos de um mediador junto ao próprio mediador e que a Divina Maria é a mais capaz de cumprir esse ofício caridoso. A primeira e melhor razão é a que nos dá o próprio verbo encarnado. Quando de sua encarnação, visto que é por intermédio de Maria que ele veio até nós, é pois por Maria que devemos ir a ele. Não podemos fazer melhor do que imitar seu exemplo. Em Belém, os pastores o contemplam ainda pequenino deitado por sua mãe em uma manjedoura. Um pouco mais tarde são os magos que o adoram sobre os joelhos e nos braços de sua mãe. Por meio dela ele enche-os todos com seus tesouros de graças. O mesmo se dará ao longo de toda a sua vida terrena, desde sua apresentação no templo, onde começa ostensivamente seu sacrifício até o calvário, onde ele se consuma. É sempre Jesus que se oferece ao seu pai e que se doa por meio de Maria ao mundo manchado de crimes que ele veio lavar com seu sangue. Nossa miséria de pobres pecadores deve, pois, nos levar a implorar com ousadia a ajuda e a intercessão da Santíssima Virgem. Ela é boa, acolhedora, acessível aos nossos pedidos. Nada anela de austeridade nem de desencorajamento, nada de sublime ou brilhante demais. Vendo-a, vemos nossa natureza pura. Por mais santo, por mais elevada que seja, ela permanece sendo uma simples pessoa humana. Ela não é o sol que pela vivacidade de seus raios poderia nos cegar devido a nossa fraqueza, mas ela é bela e doce como a lua e recebe sua luz do sol para torná-la conforme ao nosso pequeno alcance. Ela é tão caridosa que não rejeita nenhum daqueles que pedem sua intercessão, por mais pecadores que sejam, pois, como dizem os santos, nunca se ouviu dizer, desde que o mundo é mundo, que alguém tenha recorrido à Santa Virgem com confiança e perseverança e tenha sido por ela rejeitado. Ela é tão poderosa que seus pedidos nunca foram negados. Ela só precisa se apresentar diante de seu filho para pedir a ele, que logo concede, que logo acolhe, é sempre amorosamente vencido pelo seio, pelas entranhas e pelas preces de sua caríssima mãe. Encontramos, às vezes, certas almas, orgulhosas até em sua piedade, que vos dizem que não tem necessidade de passar pela Santa Virgem nem de recorrer à sua intercessão. Dirigem-se diretamente ao nosso Senhor e se unem assim a ele. É preciso desculpá-las. Falta-lhes luz sobre a Santa Virgem e sobre si mesmas. Não refletiram sobre o lugar central que ocupa a Maria no plano divino e em sua qualidade de Mãe de Deus e de corredentora de nossas almas. Nunca escrutaram, sobretudo, o fundo de suas misérias. sucede também que encontramos outras almas, estas muito humildes e belas, que amaram e amam muito ainda a Santa Virgem, mas que, a partir de um certo tempo, se acostumaram a se dirigir mais frequentemente ao nosso Senhor diretamente e falar-lhe familiarmente e a provar da intimidade de sua união com ele. Experimentam, então, alguns temores. Perguntam-se se ainda estão no bom caminho, se amam ainda a Santa Virgem, como antes, e interrogam, pedem conselho. É preciso tranquilizá-las. Nessas almas amorosas e dóceis, Maria Mediadora cumpriu sua obra de santificação, despojou-as de seu amor próprio e de sua própria vontade, revestiu-as de suas virtudes amáveis, colocou-as em intimidade direta com o nosso Senhor. Depois, ela não se retirou, pois nunca se retira, mas como se apagou, se eclipsou, pôs-se na sombra, a fim de deixar essas almas saborearem melhor as alegrias da sua união com o seu divino Filho. Esse é o testemunho que nos deu de si mesma a reclusa carmelita do Beguinário de Gante. Maria de Santa Tereza, alma admiravelmente privilegiada, espantando-se um dia por não mais gozar com tanta frequência como outrora da presença da amável Maria e de suas instruções ou afetuosas palavras, ela tinha, contudo, a íntima convicção de que seu amor era ainda mais forte e terno no centro frial e doce do que nunca. Veio-lhe então essa resposta interior. Quando a amável mãe estava constantemente junto de ti e te guiava no caminho de suas virtudes, era a fim de te preparar para a união perfeita com o seu caríssimo filho. agora que essa união se cumpriu, ela se mantém afastada e te deixa conversar sozinha com ele. Essa alma gozava da união mística. Ainda não chegamos a esse ponto. Enquanto permanecemos às voltas com as nossas misérias, sentimos profundamente essa necessidade de recorrer a Maria, de sempre passar por sua intercessão para ir a Jesus. Quando recitando a ave do nosso rosário, bendizêmo-la primeiro, bendita sois vós entre as mulheres, é para melhor bendizer em seguida seu divino filho, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. A mais forte inclinação de Maria nos ensina São Monfort é de nos unir a Jesus Cristo, seu filho, e a mais forte inclinação do filho é de nos dirigir a ele por meio de sua Santa Mãe. Oferecemos-lhe honra e prazer quando seguimos o caminho virginal que ele quis tomar para vir a nós. Que ele quis tomar para vir a nós. Maria atrai pelo encanto de sua bondade maternal, mas não retém jamais uma só alma, e é coisa muito notável que as almas verdadeiramente marianas sejam sempre almas eucarísticas. A maravilha de Lourdes se realiza nelas, em nenhum lugar, como nesse canto de terra aonde se dirigem as multidões do mundo inteiro. Jesus hóstia é mais amado, mais aclamado e mais glorificado. Maria exerce ali, com esplendor, seu papel de mediadora. no início da fórmula da total consagração à Santíssima Virgem, que nos preparamos a professar ou a renovar, São Luís Maria Grignon de Monfort nos faz seguir esse caminho de mediação mariana. Depois de ter oferecido a Jesus Cristo a sabedoria eterna e encarnada, a homenagem de sua adoração e de sua gratidão, ele se humilha e nos convida a nos humilharmos com ele, considerando nossa miséria de pobres pecadores. Mas ai de mim, ingrato e infiel que sou, não conservei a Jesus os votos e as promessas que vos fiz tão solenemente em meu batismo, não cumpri minhas obrigações, não mereço ser chamado vosso filho nem vosso escravo. Assim nos ensina o Santo a professar a nossa total consagração. Continua ele, como não há nada em mim que não mereça vossa rejeição e vossa cólera, não ouso mais me aproximar por mim mesmo da vossa santa e augusta majestade. É a homenagem de satisfação se elevando de um coração contrito, humilhado à lembrança de suas faltas passadas e a visão de sua miséria presente. Então ocorre o pedido à imploração das graças aos pés de Maria mediadora. É por isso que recorro à intercessão e à misericórdia da vossa Santíssima Mãe, que me destes como mediadora junto a vós e é por meio dela que espero obter de vós a contrissão e o perdão de meus pecados. Isto é, a graça que vai primeiro curar e purificar a minha alma, depois a aquisição e a conservação da sabedoria. Isto é, a graça que me transformará progressivamente até fazer-me possuir constantemente o amável e adorável Jesus, gozando dos tesouros que sua divina pessoa encerra. Com que confiança e que perseverança devemos então implorar tais graças pela intercessão e pela misericórdia de nossa celeste mediadora. Que consolação para a nossa miséria de pobres pecadores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.